Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês galera aqui no canal E desta vez mais um vídeo da nossa série de Minecraft Mundo 001, certo galera? Mais um vídeo da nossa série sobrevivência aqui no Minecraft, galera Eu fiz algumas coisas em off aqui na nossa casa, né? Então dando continuidade a nossa série aqui Galera, eu tava até terminando aqui algumas coisas em off, né? Não gravei, ó, eu botei mais madeira aqui por baixo da casa, ó Botei tipo uns degraus aqui, ó Tipo pra segurar, degraus não Tipo umas coisas aqui pra segurar a casa, certo? E tem muita coisa pra armar nela aqui ainda Deixa eu tirar esses pedregulhos aqui que tá feio Tem bastante coisa pra armar aqui ainda na casa, certo? Por exemplo aqui, ó, tem que alinhar algumas coisas e tal Mas isso a gente vai fazendo aos poucos, beleza? Então no vídeo de hoje, galera, vai ser fazendo o que, cara? No vídeo de hoje eu vou tá dando continuidade aqui na casa, né? Vamos continuar, vamos terminar a casa, se possível Olha aí, galera Nossa, meu cachorro tá incomodando aqui, galera Já volto, deixa eu fazer ele ficar um pouco quieto Não tem jeito, pessoal Ele não quer ficar quieto Mas tudo bem Vamos dar continuidade aqui a sério então, galera, beleza? Vou tirar esses pedaços de terra aqui E logo eu vou mostrar pra vocês, galera Mais uma coisa que eu não mostrei Que a casa tá diferente, cara Eu mudei algumas coisas por dentro E aqui eu vou chamar de casa dos baús, beleza? Essa casa aqui A parte de baixo vai ser A parte onde tem os baús com os itens que a gente precisa Pra poder tá sobrevivendo aqui no Minecraft, beleza? Eu vou guardar todos os meus itens e tal Vai ficar bem legal Deixa eu pegar essa parte aqui, ó Esses blocos eu preciso aqui Beleza Tem bastante coisa no meu inventário Esse aqui eu acho que até dá pra deixar assim, ó Não tá tão feio Pelo menos tá um pouco mais plano Poderia fazer alguma obra de arte aqui, né, galera? Deixa eu ver se dá pra botar a Alex aqui Vai ficar legal botar a Alex, né, galera? Deixa eu ver se consigo botar Mas eu acho que não vai entrar tudo Fazer o E Cara, que ideia de última hora, né? Beleza Um Dois Não entrou mais Preciso de mais madeira Ah, já termino essa parte aqui, galera Eu tô dando uns retoques na casa, tá? Porque eu não queria fazer tudo em off Pra não ficar estranho, né? Ó, aqui no... Acho que eu vou trocar, cara Agora eu vou fazer o contrário Eu vou fazer essa parte de Alex aqui Não, eu posso deixar assim, mano Eu só vou botar mais uma camada, né? Posso botar uma camada de pedregulho aqui, ó Assim mesmo Dá um toque diferente, né? Ó, que legal Vou até crescer aqui pro lado Acho que vou ter que subir mais um bloco aqui E beleza, galera Já vou mostrar pra vocês como é que tá a casa por dentro Que eu fiz mais alguns ajustes, certo? Ficou bem legal Subir aqui Beleza Alex Opa Beleza, galera Já vai deixando o like aí no vídeo Vai tá me ajudando bastante Pera aí Eu até poderia subir mais um bloco, né? No caso das letras Aqui, beleza Assim vai ficar legal Olha que legal, galera Haha Agora sim, hein? Deixa eu ver Eu tenho blocos aqui Vou botar um aqui Outro aqui Beleza Fazer bem Bem diferente, né? A casa, galera Deixa eu ver como é que eu posso botar aqui o X Deixa eu ver como é que tá Não Deixa eu pensar como é que eu vou fazer o X, galera Acho que o X vai ter que ser feito diferente até Tem que ser meio zigue-zague, né? Acho que eu tenho que botar um bloco a mais aqui, ó Beleza Deixa eu tirar aqui Vou pausar essa parte aqui Porque é meio chato gravar isso aqui, galera Quando eu terminar aqui o nome completo Eu volto pra vocês, beleza? Voltei, galera Eu voltei aqui, galera Olha só Terminei ali Só falta trocar um bloco Já tá ficando de noite de novo Olha que legal, mano O X ficou Alex Só falta tirar essa parte aqui de terra na frente, né? Consertar ali E agora vocês vão poder também estar vendo como é que ficou A casa, né? Por dentro A casa dos baús Só tirar essa parte aqui Agora tirar aqui embaixo Beleza Vamos voltar pra casa agora pra dormir Ó, ficou legal, né, galera? O X Show de bola Vamos voltar pra casa Agora deve estar cheio de mob também Vamos voltar aqui Nossa, eu preciso comer, cara Opa Desconei Beleza E olha como é que ficou aqui por dentro, galera Ficou bem legal, mano Gostei bastante Olha só a casa, galera Olha, ficou bem organizado Eu botei até uns bolsos aqui no meio No central, né, ó Olha como é que ficou a cama, galera Que legal Com dois baús nas pontas Falta ainda botar as placas dos baús Pra definir pra que que serve cada baú, né? O que que vai em cada baú dentro, certo? Deixa eu ver aqui, ó Ó, essa parte aqui até tá pra tirar, cara Eu não sei porque eu deixei assim Deixa eu ver Não, mas dá pra até deixar, cara Essas lajes Não faz mal Deixa eu botar aqui Beleza E olha como é que ficou legal, cara Ficou bem decorada a casa, ó Eu poderia botar mais umas tochas aqui em cima Pra ficar mais iluminado Beleza? Olha que legal, galera Ficou show de bola, né? Gostei bastante Beleza, mano? Olha que legal Ficou uma casinha bem rústica, né? Bem... Uma casa antiga, assim, medieval Fiz um tapete aqui de pedregulho Olha, com esses decorados de madeira Eu achei bem legal, cara Então vamos dormir agora E dar continuidade a nossa casinha aqui Beleza? Aos poucos a gente vai ajeitando aqui, galera Beleza? Eu fiz bastante coisa em off Porque se eu gravasse tudo Ia ficar muito chato, né, galera? Então... Gravar tudo Eu acho que... Ia dar duas horas aqui Alterando coisas E montando a casa certinho Beleza? Deixa eu ver se eu posso botar essa laje aqui Ó, também dá Aqui eu tenho que fechar também Tem que pegar mais... Mais pedrinhas, né? Aqui Deixa eu tirar essa... Madeira aqui Beleza Na verdade, essa parte toda aqui vai ficar Vai ficar de pedra, né? Tirar aqui também Deixa eu até guardar algumas coisas aqui no baú, galera Porque eu tô cheio de coisa Deixa eu botar aqui Deixa eu guardar tudo primeiro Depois eu seleciono o que eu quero De importante, beleza? Beleza? Vamos guardar aqui Beleza? Vamos guardar tudo aqui rapidão Eu uso as teclas aqui Os números, tá, galera? Pra poder estar guardando tudo Depois, mais tarde Eu organizo as coisas, beleza? Como é que eu quero Deixa eu usar o outro baú agora Aqui tá os discos As coisas que eu achei Lá na... Na mina abandonada, né? Que foi um dos últimos episódios aí Beleza, vamos usar agora O que eu realmente vou precisar aqui Deixa eu ver a madeira também Madeira Blocos de terra Beleza O que mais eu vou precisar aqui? Deixa eu ver Blocos de vidro talvez Escada também Picareta Porta Isso aqui é tudo que eu vou usar praticamente Então Deixa eu organizar aqui Botar a espada aqui Beleza? Ok, galera A gente vai precisar também Pegar mais Madeira, certo? Mais madeira pra quê? Pra fechar As partes aqui em cima Na casa, beleza? Essa parte aqui Que eu botei meu nome Ficou... Ficou legal Até Só falta eu tirar o quê, galera? Falta eu tirar essas partes aqui Que tá... Que não tá dando um... Não tá dando um especial aqui, né? Pra aparecer todo o nome certinho, né? Deixa eu deixar mais plano aqui, ó Pra casa ficar mais bonita, né, galera? Aqui eu não sei o que eu vou fazer Se eu vou fazer a horta aqui embaixo Se aqui embaixo eu vou fazer uma... Uma outra parte da casa Não sei ainda, galera Eu tô pensando Se quiserem me dar ideias também Nos comentários eu aceito Beleza? Vou tirar essa parte aqui embaixo Que eu acho que eu vou botar madeira aqui embaixo Vou tirar essas partes aqui também Os blocos Eu preciso de bastante pedregulho também Pra decorar a casa, certo? Tirar aqui E logo eu vou minerar, galera Pegar... Minerar não Vou... Pegar alguns... Os recursos No caso São madeira, né? Preciso bastante Tirar aqui Aqui Beleza Vamos ver como é que tá a vista aqui, ó Ó, já deu uma melhorada, né, galera? Ficou show de bola Só tirar mais essa parte aqui ainda Aqui também Beleza Beleza Aqui também Tirar, né? Coisa aqui que quase não precisa Aqui Opa Essa parte de pedra aqui também Não sei se eu deixo mesmo assim com a grama Ou boto alguma decoração a mais aqui Bota essa parte aqui dos blocos, mano Não sei se eu ia precisar deixar tão... Tão grande, né? Deixa eu ver O X ia ficar meio pequeno, né? Acho que eu vou manter, cara Esse tamanho que tava Não faz mal Opa Opa, desceu uns blocos aqui Eita Subir aqui Beleza Aqui Vamos tirar esses blocos aqui Deixa eu ver como é que tá É que ficou um pouco... Ah, um pouco mais abaixo, né, galera? Olha Mas não importa, eu acho Vou manter esse padrão mesmo Deixa assim Ah, que eu tava falando, galera Agora seria legal pegar e botar madeira aqui embaixo, né? Mas vamos pensar ainda Eu tenho alguns planos aqui Tem até esses blocos de vidro aqui Mas eu vou usar em outra coisa Então, galera Agora eu vou voltar a pegar minérios, né? Bastante recurso, no caso Bastante pedra Bastante madeira E bastante coisa que a gente vai usar pra construir a casa Então eu vou pausar aqui o vídeo Logo eu volto pra vocês Quando eu pegar todos os recursos que eu preciso, ok? Voltei aqui, galera Então Peguei uns recursos aqui Beleza? E mais uma coisa Eu tenho que me ligar, galera Que eu tô ficando sem comida, né, cara? No próximo episódio Eu acho que nesse aqui não vai dar Mas no próximo episódio Eu não posso me esquecer, galera De pegar e montar uma... Uma fazendinha, né? Com comida e coisa Plantação Pra ter alimento Ó, galera Aqui eu fechei com os pedregures, ó Queria ter mostrado pra você já Então, beleza, cara Deixa eu vir aqui Fazer algumas escadas Beleza Que eu vou precisar bastante Escadas Ó, aqui essa parte de construção é bem chata, né, galera? Perde bastante tempo com isso Deixa eu botar aqui Trinta e duas escadas Acho que tá bom Vamos ver se vai... Vamos ver se vai dar que chega, né, galera? Beleza A gente vai ter que fechar tudo aqui, ó Com escada Dois, três, quatro, cinco, seis Vamos fechar aqui Nossa parte do meio aqui fica destacada Porque é a parte de madeira Na casa, né? Olha que legal Não sei se eu boto aqui em cima ainda Acho que ia ficar legal botar aqui ainda, né, galera? Fazer mais umas escadinhas, então Deixa eu vir aqui Peguei alguns pedregures também Mais doze Acho que vai dar que chega, beleza? Aos poucos a gente tá decorando aqui tudo E ficando bem legal, né, galera? Botar aqui Aqui também Essa casa aqui não é muita... Muita coisa, tipo Nossa, cara Que casarão Porque essa aqui é a casa... Vai ser a casa dos baús, certo? Quando faltar algum recurso, alguma coisa Eu vou vir aqui nessa casa Até pra dormir mesmo A casa, a casa mesmo, galera O que eu quero construir não é essa daqui, né? Aqui é mais pra guardar recursos E poder dormir de vez em quando Vamos ver se eu fecho aqui também Acho que eu vou tirar também essa parte aqui, ó Vou fechar aqui Agora ficou legal Tinha toda essa parte aqui que tá incomodando Que é a parte de terra aqui Vamos fazer tudo, né, galera, aqui Pra ficar bonitinho, né? E logo eu vou pausar, galera Eu vou pausar já Vamos fazer assim, cara Como é chato essa parte de construção Eu vou pausar o vídeo aqui, galera Quando eu fazer todas as decorações aqui, ó Eu tenho todas as madeiras, ó Já peguei tudo, mano Quando eu fizer todas as decorações Que eu quero fazer aqui na casa Eu volto pra gravar pra vocês, beleza? Senão vai ficar um vídeo muito chato, beleza? Já volto aí, galera, beleza? Galera, voltei aqui, mano Tô dando os retoques finais aqui, beleza? Já que eu tô terminando aqui Eu vou gravar esse finalzinho pra vocês Ok? Deixa eu vir agora desse lado aqui Acho que é só desse lado aqui Que precisa ainda, certo? Ó, do outro lado não vai Porque já fechou Beleza Parece que tá faltando Tem um bloco que não tá certo aqui Só ver esse bloco aqui É, aqui seria Beleza Agora fechou Ó, galera Olha como é que ficou legal, cara Vocês tão vendo aqui as coisas que eu fiz Nesse tempinho aí, ó É uma casa bem simples Não vou decorar tanta coisa assim Tinha subido esses blocos Pra subir em cima da casa, tá, galera? Deixa eu fechar aqui, ó Tá mostrando agora pra vocês Como é que ficou Beleza, galera? Opa Aqui faltou um Agora que eu vi o detalhe Acho que até eu posso botar tudo madeira aqui, né, galera? Deixa eu fechar aqui, ó Em vez de botar de pedra, né Vou deixar tudo madeira E esse aqui é praticamente o vídeo de hoje, galera Já vou finalizar o vídeo aí Só vou mostrar pra vocês como é que ficou O término, né, da casa aqui No próximo episódio, galera A gente vai fazer a nossa horta, né As plantações e tal Deixa eu fechar aqui, ó Beleza, galera Olha que legal ficou A nossa casa, galera Até dei uma planada aqui, né, mano Tirei com a pau, ó Emparelhei um pouco E na minha opinião Ficou bem legal, cara A casa aqui Eu não sei a visão que vai ter de longe aqui Mas acho que ficou bem legal a casa, cara Olha que legal Terminamos a casa, então, galera Vou até tirar um print disso aqui, ó Vou tirar um print aqui também Olha que legal ficou, galera Mais um print Show de bola, galera Beleza? Ó, fiz essas escadas aqui, ó Vou até tirar essa Pra shintable que tava aqui Eu tava usando ela Deixa eu fechar aqui, ó E olha que legal ficou, galera Ficou bem rústica, né Bem simples a casa E essa aqui vai ser a nossa casa dos baús, tá, galera Vou guardar alguns itens aqui dentro, ó Tá meio misturada Mas poucos eu vou Organizando melhor, beleza? Então a nossa casa dos baús está pronta, galera Lembrando que essa aqui não vai ser a casa A casa mesmo que eu quero morar mesmo, sabe? Mas por enquanto Pra início aqui no Minecraft Eu acho que tá muito bom Vai ser essa casa aqui, ó Aqui também dei uma ajeitada, ó Dei uma planada aqui E na frente da casa vai ficar com esse nome aqui Alex, né? Que eu acho que também ficou bem Uma coisa bem legal Olha que show de bola, galera Bem simples a casa, tá? Não tem muita frescura Mas dando progresso aqui Na nossa série de Minecraft Ficou muito show de bola Então, galera Esse aqui é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado, né? Se você gostou Deixa o seu like, galera Se inscreve no canal Se não for inscrito E eu vou ficando por aqui, beleza? Galera Até a próxima Valeu Falou Z Fui Valeu